Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos, mais um vídeo para o nosso canal. Esse daqui é o canal Zoom Drone e eu me chamo Célio. É um prazer poder compartilhar com todos vocês mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo de viagem. Eu vou aqui filmar para vocês o povoado chamado Lagoa Preta, que é aqui da cidade de Paripiranga, da Bahia. Eu já tinha gravado aqui nesse povoado, feito filmagens terrestres e também filmagens aéreas. Eu filmei aqui com o nosso carro passando e com o drone nas alturas. Só que eu deixei de filmar em alguns lugares, o pessoal até me cobrou falando que eu não tinha filmado tudo. E eu estava na minha agenda para poder voltar aqui novamente e mostrar para vocês. Infelizmente, eu só não vou conseguir gravar com o drone porque está chovendo. O clima aqui deu uma mudada de repente. O inverno estava bem pegado, com muita chuva, muito frio. Aí essa semana já começou a esquentar. Aparentou que eu estava indo embora o inverno, que o verão estava chegando. E do nada, de calor, já começou a fazer frio novamente, começou a vir a chuva. E o inverno aqui em Paripiranga é diferente de outras cidades. O inverno aqui é um pouco mais prolongado. Enquanto em alguns lugares o inverno acabou, aqui ainda continua um mês, um mês e meio, dois meses. Então vamos aí, vamos aqui mostrar para vocês o povoado Lagoa Preta de Paripiranga. A gente tem outro vídeo, como eu falei, com imagens aéreas mostrando a cidade, na verdade, o povoado da Lagoa Preta, que pertence à cidade de Paripiranga. A gente tem uma imagem aqui, uma tomada aérea que a gente já fez. Vocês podem também assistir esse outro vídeo que está bastante legal. Aqui na frente tem um colégio, do lado esquerdo. Vou deixar aqui para vocês embaixo o nome desse colégio. E esse vídeo, pessoal, eu costumo fazer esses vídeos filmando os bairros, porque são vídeos que os inscritos do nosso canal, eles pedem bastante. Eles moram em outros estados, principalmente na Baixada Santista. Pessoas que moraram muito tempo nesses lugares e hoje tem familiares que moram aqui. E de uma certa forma, através do nosso vídeo, essas pessoas acabam matando um pouco da saudade, relembrando. A gente vai passando aqui pelas ruas, as pessoas visualizam as casas. Aí falam ali a casa da minha mãe, a casa da minha tia. Eu morei nessa casa, passei toda a minha infância nesse local. E eu me sinto muito feliz, né? Poder trazer esse tipo de vídeo, porque é um vídeo que é bem aceito, tem muita visualização. E só pelo fato das pessoas gostarem desses vídeos, eu acabo trazendo cada vez mais, né? Como vocês já conhecem o meu canal, é um canal bem variado. Tem todo tipo de conteúdo. Então vamos lá. Aqui do lado esquerdo é uma praça que eles reformaram. Passou por uma reforma. Eles colocaram aqui aparelhos de academia para o pessoal poder se exercitar, malhar. Colocaram os banquinhos, as mesas aí para o pessoal que gosta de jogar um dominózinho. Sempre tem aquele senhor, né? Finalzinho de tarde, senta ali para poder jogar um dominó, jogar conversa lá fora, bater um papinho. E esse povoado é um povoado, assim, bem desenvolvido. Tem bastante comércio, supermercado, tem farmácia. Aqui em Paripiranga tem vários povoados. E dos povoados que eu já conheci, assim, são dois que eu achei que é bem grande. Que é a Lagoa Preta e Conceição de Campinas, que é conhecido como Saco. Eu também, em breve, eu quero filmar lá, tanto com filmagem de drone, como imagens terrestres, tá? E são esses dois povoados, né? Não sei se tem outros maiores. Tem a Roça Nova também, que é grande, só que as casas são, assim, um pouco mais distantes uma da outra, né? Que já é no meio da área rural, né? Então, a Lagoa Preta é um conjunto, né? De casas, assim, é um povoado grande, que é bem desenvolvido. Aqui a gente pode ver uma pracinha do lado esquerdo. Tem o pessoal aí com os maquinários. Acredito eu que estão se preparando aí, esperando o horário certo para poder ir para as roças. Para poder trabalhar aí. E então, vamos aí. Vamos aqui mostrando para vocês mais um vídeo do nosso canal, Povoado Lagoa Preta. Quero mandar um abraço para todo mundo aqui do Povoado Lagoa Preta. Muitas pessoas aqui são amigos, clientes da gente, né? A gente tem comércio na cidade. Tem uma loja de confecção. E muitas pessoas aqui conhecem a gente. Eu vim de São Paulo desde quando eu cheguei aqui na região. Eu sempre mantive o contato, assim, pegava o contato dos clientes. Quando chegava novidades, acabava fazendo amizades. Sou uma pessoa que gosta de cumprimentar todo mundo, independente de conhecer ou não. Isso passa uma imagem muito positiva para a gente. Desde quando eu morava em São Paulo, eu sempre fui desse tipo de pessoa. Eu sempre tive esse costume em cumprimentar as pessoas e passar essa imagem boa. Isso é muito importante para a gente, né? Para o ser humano em si. Olha os milhos aqui do lado esquerdo. O pessoal aproveita para plantar. Às vezes o pessoal tem um terreninho pequeno, planta. Outros tem uns maiores. O rapaz está ali sentado na moto. Eu mesmo tenho um corredorzinho lá na minha chácara. Eu plantei o milho dos dois lados, sabe? Por mais que seja pequeno a plantação, a gente vendo os resultados, o plantio dando as frutas aparecendo, sabe? Os pés crescendo. Isso é muito gratificante. Algumas pessoas que têm plantações maiores podem achar até engraçado a gente ser feliz com pouco. Eu acho que eu sou muito grato, assim. Lá na minha chácara eu estou plantando muito os pés de frutas. Eu não estou deixando para a última hora porque futuramente eu quero morar lá na chácara, sabe? A nossa casa está em construção. Eu já até plantei vários pés, já está bem grande. Se eu deixasse para a última hora seria pior porque eu ia ter que fazer tudo de uma vez só, né? Aí é mais complicado você plantar os pés pequenos, você morando, você tem que esperar vários anos para os pés crescerem, né? E a gente plantou há uns dois, três anos atrás, a gente plantou várias coisas, né? Vocês podem presenciar aí nos vídeos do nosso canal onde a gente mostra a nossa chácara. E o pessoal aqui, eles gostam bastante tanto de plantar alimento como também plantar as plantas que embelezam o jardim das casas. Aqui o pessoal é muito zeloso com plantas. Cada casa, vocês podem ver, o cantinho da casa aqui já tem planta. Nos canteiros, olha como fica bonito, embeleza muito, né? Dá um charme a mais. Eu acho que uma casa sem planta é uma casa vazia. Não tem, assim, parece que falta alguma coisa. A planta, ela traz aquela energia, aquela harmonia, né? Você acaba se sentindo melhor nos lugares onde tem planta. O pessoal está aqui na praça. A gente vai seguindo aqui pelo lado direito, pessoal. A gente veio pelo lado esquerdo. Eu vou entrar nessa rua aqui para mostrar para todos vocês. conhecerem um pouquinho mais aqui do povoado Lagoa Preta. É um povoado bem grande. Estrada de Paralelipípedo aqui. Tem algumas ruas que ainda são estrada de chão, estrada de terra. E é isso. A gente está trazendo esse tipo de vídeo, né? Porque é sempre bom conhecer novos lugares. Seja um povoado, seja uma cidade, seja um bairro, seja um ponto turístico, né? Tudo isso eu quero trazer para vocês, tá? De uma certa forma, eu acabo atendendo todos os públicos. O nosso canal, ele veio de drone. Só chamava aquelas pessoas que curtiam drone, que gostavam de ver imagens aéreas. E hoje eu estou mudando. Eu estou fazendo vlog, estou fazendo viagem, plantações. Estamos fazendo a nossa lagoa, né? Que já está pronta, mas tem muita coisa que a gente tem que mudar, tem que acrescentar. E quando tem essa variedade de vídeos, isso acaba fazendo com que fique mais interessante o canal, né? Pelo menos eu penso dessa forma. E vejo os resultados aí pelos comentários de vocês. As curtidas, isso é muito legal. E fortalece muito e nos motiva cada vez mais, né? Tem um cavalo ali comendo capim. É no terreno aqui do lado direito. Essa rua aqui, como eu falei, esse lado de cá, eu não tinha mostrado. Porque quando eu fiz o voo aqui na Lagoa Preta com o drone, eu mostrei mais o lado de lá. Né? E não mostrei tudo. Eu espero que vocês estejam gostando. Vocês também que já moraram nesses lugares, veem aquela lembrança na mente de vocês. Vai passando aquele filme, né? Eu, quando eu fui para São Paulo, que eu cheguei na minha cidade onde eu morava. Começava a olhar as casas. Ó, ali mora fulano, ali morou ciclano. Né? Aqui tem uma igrejinha do lado aqui, ó. Do lado direito. Eu não sei o nome dessa igreja, mas eu vou pesquisar e vou deixar aqui embaixo para vocês o nome dela. Viu? Aqui também tem academia, né? Tem bastante comércio, farmácia, supermercado. Bem desenvolvido. O outro povoado que eu quero filmar é a Conceição de Campinas. É um povoado grande. E lá também já tem posto de gasolina. Aqui na Lagoa Preta não tem, que eu saiba. Pelo menos eu já passei aqui e nunca vi. Tem aqui na BA 220, onde a gente vai entrar agora. Aqui na frente, ali no finalzinho ali, onde a gente consegue ver as plantações de milho e também o pé de árvore. Ali já é a BA 220. A gente pegando para a direita, vamos para a cidade de Paripiranga e descer para Sergipe. E para o lado esquerdo, Adustina, Fátima, Cícero Dantas e muitas outras cidades circunvizinhas daqui da região. Então, todas essas cidades aí fazem divisas. São todas cidades vizinhas. E tudo uma perto da outra. Muito legal, né, pessoal? A gente poder conhecer esses lugares assim. Poder trazer para vocês esses vídeos. Essa daqui é a velha e guerreira BA 220. A BA que a gente mais transita essa daí, né? Não tem jeito. A gente tem que sair da cidade, tem que passar por ela. Até para mim poder ir para a roça, para a chácara, melhor dizer, para a nossa chácara. Eu tenho que passar por ela, atravessar ela para poder ir do outro lado. Vocês podem perceber que do lado esquerdo já é mais plantio e do lado direito o povoado Lagoa Preta. Do mesmo jeito na cidade. Quando você chega na cidade, do lado direito cidade, do lado esquerdo mais a zona rural. Aos poucos a cidade vai crescendo. A gente vai vendo uma casinha ou outra no meio da natureza. Aos pouquinhos vai crescendo, vai desenvolvendo. E quando se passa muitos anos, a gente vê que vai se formando novos povoados, novos bairros. E a cidade vai ficando maior. Então é isso, pessoal. Estamos aqui então finalizando o nosso vídeo. Quero agradecer a todos vocês de coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, deixa aquele gostei. Isso é muito gratificante, muito importante para a gente. E é sempre um prazer. Se você quiser que a gente grava novos lugares, pode deixar aí nos comentários que vai ser atendido em breve. Muito obrigado. Fiquem com Deus e um forte abraço. Valeu! Fiquem com Deus e um forte abraço.